vamos nos atentar agora como a gente pode fazer para melhorar o desempenho de algum sistema com respeito a paralelismo o que pode ser melhorado a gente já viu nas aulas de processadores que a gente usava a pipeline para sobrepor partes de execução de instruções isso melhorou muito o desempenho a gente conseguiu multiplicar o número de instruções por segundo a gente também colocou múltiplas unidades funcionais no super escalar, isso melhorou bastante o desempenho a gente colocou múltiplos núcleos de processamento e a gente conseguiu executar várias threads ao mesmo tempo isso também melhorou o desempenho e aí a gente pode colocar inclusive vários processadores, não um processador só, como nos clusters e a gente melhora ainda mais isso aqui é legal que a gente viu as medidas que foram tomadas no crescimento de paralelismo agora outra questão que foi fundamental no melhor desempenho foi utilizar bem o princípio da localidade espacial e temporal lembra né que os programas reusam as instruções e os dados tem uma regra que eles chamam de 90 para 10 que 90% do tempo de execução é executado em 10% das instruções e os programas que acessam dados e instruções e endereços próximos então a gente pode usar essa informação inclusive para implementar memória cache e ter as pirâmides de memória a ideia que é de memória e ter ganhos nisso agora como é que a gente analisa isso do ponto de vista mais quantitativo né bom a gente vai ter que melhorar será que vale a pena a gente ficar melhorando sempre o processador e cada vez um processador melhor vai dar sempre um absurdo de melhora de desempenho nem sempre a gente tem que pensar nessa 20 regra fazer o caso comum rápido mas a gente tem vários trade-offs nessa questão primeiro a gente não pode aumentar indefinidamente o desempenho colocando mais coisas se a gente não aumenta a potência utilizada aí como a gente não pode fazer tudo rápido a gente vai tentar melhorar o caso comum como foi dito e a lei de Amidal vai ajudar muito nesse respeito que vai ajudar a gente a ter uma visão crítica de como o sistema deve ser melhorado olha só o que acontece segundo a lei de Amidal o melhoramento ou speedup do nosso sistema é dado pelo tempo de execução sem nenhum aprimoramento ou seja seria o seu tempo de execução atual sobre o tempo de execução usando algum melhoramento do sistema tá isso aí parece óbvio mas ele tem implicações interessantes se a gente desmembrar essa equação aqui a gente vai ter que o tempo de execução o que é o tempo de execução com o aprimoramento é o tempo de execução sem o aprimoramento vezes a fração que não foi melhorada vai continuar a mesma mais a fração que foi melhorada sobre a a fração que você melhorou esse aprimoramento então se alguma parte do seu programa ficou duas vezes mais rápida você vai colocar aqui duas vezes mais rápido essa fração e a outra fração que não foi melhorada você deixa separado ou seja então o speedup final ele é dado pelos dois tempos de execução o antigo sobre o nome que a gente pode escrever dessa forma aqui então o melhor ganho possível de desempenho qual vai ser? quando a fração que a gente melhorou fica desprezível quer dizer isso aqui já não conta mais nada se a gente tirar isso aqui da equação vai sobrar um sobre a fração não melhorada e se a gente for olhar nesses gráficos aqui se essa aqui é a fração melhorada a gente melhorou ele por uma fração P olha o que vai acontecer a fração não melhorada continua e a fração melhorada diminui para isso aqui por exemplo esse daqui pode ser a parte mais utilizada mais comum do nosso sistema mas mesmo assim ela pode ser pequena em relação ao todo pode ter várias frações aqui de várias atividades vários comportamentos olha esse exemplo aqui e tentem responder você tem um computador que é 10 vezes mais rápido agora você melhorou a fração do seu sistema foi o CPU 10 vezes mais rápido só que o IO ele é a parte mais frequente do seu sistema ele é 60% do tempo os outros 40 são a CPU tentem usar a lei de Amidal as equações que a gente viu e calcular quanto vai ser o ganho que vai ter nesse sistema então está aqui a resposta se a gente tem um speedup a equação do speedup é 1 sobre a fração não melhorada mais a fração melhorada sobre o speedup o speedup que a gente sabe é 10 vezes e a fração melhorada é de 40% a fração não melhorada é de 60% se a gente fizer a soma desse denominador vai dar 0.64 1 sobre 0.64 dá 1.56 quer dizer isso aí pode ser muito enganoso porque do nosso ponto de vista a gente falou poxa a gente melhorou a nossa CPU 10 vezes mas não adianta nada se a gente não melhora o nosso IO vai ficar um ganho de velocidade de apenas 1.5 ou 1.6 agora pensando do modo prático é aquilo que acontece quando você tem um HD muito lento no seu computador se você troca o seu SSD por um SSD um pouco mais rápido talvez o impacto no speedup final vai ser maior do que você pegar uma CPU mais rápida o speedup com relação ao número de processadores na prática segue também a lei de Amidal e ele também tem um problema no caso ideal que a gente conseguiria paralelizar todos os programas perfeitamente a gente teria uma melhora de cada processador que a gente põe a gente vai melhorando proporcionalmente o nosso desempenho mas segundo a lei de Amidal você não consegue melhorar indefinidamente o que está embaixo dessa linha aqui é a fração que não é aprimorada você não tem como melhorar mais do que essa linha então segundo a lei de Amidal a gente vê isso só que quando a gente vai colocando mais cores o que acontece na realidade é isso aqui depois de um determinado momento a gente começa a perder desempenho e por que? porque você tem um custo de colocar mais processadores no sistema lembra? barramento memória coerência de cache comunicação entre processadores escalonamento de tarefas tudo isso faz com que a curva prática caia ao invés de subir depois de um determinado número de processadores então o sistema tem que ser muito bem projetado para que ele consiga utilizar muito bem os núcleos quando a gente fala de desempenho de CPU a gente acostuma a medir o tempo de CPU e o número de ciclos por instrução essas duas medidas aqui são importantes o que é o tempo de CPU? o tempo de CPU é o número de ciclos de clock que a CPU executou vezes o tempo do ciclo de clock a gente já fez até um exercício sobre isso daqui anteriormente e o tempo das instruções é o número de ciclos por instrução vezes o tempo do ciclo de clock então a gente só manipulando essa equação a gente chega nisso aqui que o ciclo de clock por instrução é o número de ciclos de clock sobre o número de instruções o ideal é que esses ciclos por instrução seja reduzido para a gente conseguir diminuir o tempo de processamento o número de ciclos de clock da CPU para o mesmo conjunto de instruções então a gente consegue reescrever essa equação aqui fazendo uma substituição do CPU o número de ciclos de clock da CPU pelo número de instruções vezes o número de ciclos de clock por instrução aí o que que a gente tem a gente tem uma compreensão melhor do que que leva em conta o tempo de CPU o tempo de CPU vai depender primeiramente de quantas instruções a gente tem no nosso programa isso aqui não dá para a gente mudar muito a gente vai ter o número de ciclos de clock por instrução aqui a gente atacou muito quando a gente fez pipeline depois super escalar multicore etc multithreading e depois a gente tem segundos por ciclos de clock isso aqui a gente melhora o que na frequência do ciclo de clock que foi melhorado até pouco tempo atrás mas agora estacionou como é que a gente calcula o número de ciclos de clock médio aí depende dos tipos de instrução que a gente tem isso aqui a gente já deu uma olhadinha também a gente tem aqui o tempo de CPU é o tempo do ciclo de clock vezes a somatória dos ciclos por instrução de cada tipo de instrução que aí a gente vai ter o tempo de CPU final quer dizer o CPI ainda pode levar em conta os tipos diferentes de instrução e quanto a CPU demora para executar cada tipo diferente quer dizer não adianta a gente também pela lei de Amidal especializar a CPU para executar multiplicações muito rápidas se a gente demora por exemplo muito na divisão ou a gente melhora muito nas instruções em números inteiros e piora nas instruções de ponto flutuante tudo tem que melhorar junto segundo a lei de Amidal para a gente não ter um gargalo em alguma parte exemplo aqui de instruções diferentes vamos supor que a gente tem uma arquitetura que tem operações aritméticas load store e os brands aqui está a frequência deles aqui está o número de ciclos por instrução o número de ciclos por instrução de instruções aritméticas já está em 1 não tem como você melhorar mais certo não dá para pôr meio aqui se a gente for pensar num super escalar ou num pipeline em relação ao tempo que demora a unidade funcional para executar agora o load store e o branch dá para melhorar só que eles são olha só eles são bem menos a fração de tempo que eles ocupam muito embora eles demorem mais para executar é menor do que a unidade lógica aritmética qual qual dessas instruções aqui vocês tentariam melhorar numa arquitetura seria o load ou branch que são os dois vilões mesmo que a gente costuma ter nas nossas instruções então se a gente for seguir a lei de Amidal a gente vai fazer o caso comum mais rápido a gente teria que tentar melhorar primeiro o alu de alguma forma para a gente conseguisse no caso a ideia seria tentar melhorar a frequência do ciclo de clock porque se a gente abaixar aqui de dois para um mas pagar um preço de aumentar a frequência de clock a gente vai acabar piorando essa e as outras e que vai ficar muito caro tem uma regra ali que o pessoal usa se por acaso alguma melhora dá de um por cento ou mais de melhora no benchmark faça se dá menos que isso não faça não implemente e aqui tem um último exemplo a gente tem duas CPUs abaixo executando as mesmas instruções qual é a mais rápida e por quanto então tentem paralisar o vídeo e responder essa pergunta o tempo é o número de instruções vezes o número de ciclos por instrução média de A vezes o ciclo de clock de A é a mesma coisa para B se a gente substituir aqui a gente vai ver que o tempo de A é 2i e o tempo de B é 2.4i quer dizer A é mais rápida que B por quanto se a gente fazer a fração dos dois A é 1.2 vezes mais rápida que B é 1.2i 1.2i